30 de junho de 2023, José Antônio Silva de Souza, conhecido como Henrique, efetuou vários golpes de faca em sua companheira, na frente dos filhos. O crime aconteceu no povoado Centro dos Farias, na zona rural da cidade de Bom Lugar. A vítima foi identificada como Francisca Costa Silva, que foi levada para um dos hospitais da cidade de Bacabal. E no dia 6 de julho, ela não resistiu aos ferimentos e morreu. Ainda na delegacia, a nossa equipe de reportagem conversou com uma parente da vítima, que fala a motivação do crime. No dia do fato, a gente estava na festa junina das quadrilhas, e ela estava com uma blusa que mostrava a alça do Sushian, e ela foi ajeitar a alça do Sushian. Nesse exato momento, ele começou a chamar ela de vagabunda, vadia, que ela queria tirar a roupa, para os machos poderem dar as coisas para ela, porque todo macho que ela via, ela queria ficar. E ela tinha que respeitar, porque ele era diferente. Ela tinha que respeitar ele, porque se ela não respeitasse, ela sabia o que ia acontecer com ela. Porque ele já tinha ameaçado várias vezes de matar ela e tudo. Aí ela falou assim, não, mas eu não estou fazendo nada, senão vai ter que me pedir desculpa, porque tu está errada, vagabunda, porque tu está tirando a roupa para ver se os machos te dão as coisas, sendo que tu não precisa. Se eu deixar tu aqui, quando eu chegar em casa, tu vai ver o que eu vou fazer contigo. Ele convivia há quanto tempo com ela? Já estava com um ano, em três meses. E o que foi que realmente aconteceu quando ele chegou em casa? Quando ela chegou em casa, ele agrediu muito ela, puxou os cabelos dela, jogou ela no chão, chutou muito ela, que ela falou para a irmã dela, antes de morrer ela falou, que ela foi muito agredida, ele chutou, deu murro nela, jogou ela em cima de uma pia lá, que ela lascou as costelas, aí foi como ela se sentou na cadeira. Quando ela se sentou na cadeira, foi onde ele chegou e esfaqueou ela. Desferiu uma facada. Isso, desferiu uma facada nela e foi quando ela gritou por socorro, por mim e pelo filho dela. Aí quando a gente correu lá, que chegou, aí ela já estava com a mão em cima do ferimento, dizendo que ele tinha furado ela. O Henrique me furou, ele me furou. Aí eu digo, mas cadê ele? Ela falou assim, ele foi lá para o rumo da formiga, que é lá o outro povo lá perto. Aí ela foi lá para o rumo da formiga, corre, corre atrás dele. Aí o irmão dela foi atrás dele, mas só que não encontrou. Qual era o comportamento dele? Era agressivo. Ele tinha duas meninas que ela não podia fazer nada, que ele metia murro, tapa na cara das meninas, e não importava o local e nem aonde estava. Ele agredia mesmo. Qual era a comunidade lá que eles conviviam? Era no povoado Centro das Farias. Mas ele é de lá? Não, ele era do olho da água dos Miranda. Isso, e quando eles moravam lá, ele já tentou matar ela uma vez, batia nela bastante, que os parentes dele lá, todos eles sabem que ele agredia muito ela. Aí quando a gente ia perguntar se era verdade, ele dizia que era mentira, que ele não batia, era inventação do povo, que o povo estava fazendo só um inferno para eles brigarem. Aí não tinha como os parentes fazer nada, porque ela negava. Esse fato aconteceu na noite de sexta-feira ou foi do sábado? Na noite de sexta-feira, uma e meia da noite. E aí ela foi socorrida, traga aqui para o hospital em Bacabá. Aí foi, a gente, eu e meu marido colocamos ela em cima de uma moto e fomos voltamente para as quadrilhas, porque tinha bombeiro lá, tinha o segurança e também a ambulância. Aí foi onde prestaram socorro para a gente, a gente veio para o hospital lá em Bom Lugar, de Bom Lugar vinha para cá para o Lauro. Ela chegou... Quanto tempo, João? Estava com um ano e três meses. Os procedimentos que foram feitos aqui na delegacia, na deputativa de localidade? Isso, o delegado me ouviu, já dei meu depoimento, já deram a ordem de prisão e ele vai ser procurado. Ele era conhecido só por Henrique mesmo? Era só por Henrique. De um apelido? Esse era o apelido dele. O nome dele verdadeiro é Antônio José Silva de Souza. Você trabalhava por quê? Nada, moço. Só ficava em casa mesmo, porque ele não saía de perto dela, porque ele tinha medo dessa mulher até de ir na casa de um vizinho. Ele não deixava ela sair para a canta nenhuma. Então a família... Ela que se sentava ali... Ele só vivia do Bolsa Família, nem como do Bolsa Família dela, como do dele, por causa das duas crianças que ele tem. O assassino José Antônio Silva, conhecido como Henrique, foi preso na manhã de terça-feira do dia 29 de agosto, no estado do Pará. A nossa equipe de reportagem conversou com o delegado regional da cidade de Bacabal, sob a prisão do Henrique. Acompanhe agora. Esse crime aconteceu no dia 30 de junho de 2023, no município de Bom Lugar. E ele foi originado ali por uma questão de ciúmes, um motivo fútil, pelo qual o José Antônio, o vulgo Henrique, ele agrediu sua companheira ao chegar em casa, agrediu ela com socos, com pontapés, e culminou com golpes de faca na região do abdômen. E a vítima veio a falecer sete dias depois das agressões. Logo após a prática do crime, o José Henrique fugiu. A prioridade, a gente tomou conhecimento que ele teria ido para o estado do Ceará. E nós apresentamos pela prisão preventiva, o que foi acatado pela justiça daqui de Bacabal. E no momento de dar cumprimento, a gente descobriu que ele já não estava mais no estado do Ceará. Já tinha tomado um destino ignorado. Foi quando nós divulgamos a imagem dele por cartazes de procurado. E através desse apoio da imprensa, que foi essencial, a gente tomou conhecimento de que ele estaria na cidade de Jacundá, no estado do Pará. Com essa informação, a gente foi atrás da polícia civil de lá, conseguimos contato com o delegado, passamos o caso para ele e pedimos o apoio, a cooperação técnica, para que fosse realizada a prisão dele. O que culminou na madrugada do dia... na manhã do dia 29, com a sua prisão. Então foi dado cumprimento ao mandado de prisão e ele também foi encontrado com uma arma de fabricação artesanal, uma espingarda, que possivelmente foi a arma que ele saiu, fugiu do município de Bom Lugar, transportando ela. Então ele foi autuado em flagrante de delito pelo crime de posse irregular de arma de fogo e atualmente ele se encontra à disposição da justiça. A gente vai concluir o inquérito, vai encaminhar para a justiça e vai subsidiar os trabalhos do Ministério Público, o trâmite da ação penal e a gente espera que ele receba a condenação cabível para esse tipo de crime.